Lando Norris é o mais rápido do treino livre no Brasil, vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, tem moletom, tem polos também, todas as equipes e pilotos. Não perca a oportunidade, o link tá aí na descrição e tem cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E você tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, vários jogos em promoção, jogos grandes, entre pelo link na descrição que você vai economizar uma grana. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar falando de algumas notícias aqui antes de falarmos de treino livre. Primeiro que a VCarb deve mudar de nome de novo para 2025. De acordo com matéria do Racing News 365, a Red Bull está vendo-se mudo o nome da equipe para apenas Racing Bulls. Lembrando que o nome atual tem um RB ali no final, mas que na descrição do nome, no registro do nome, não tem esse Racing Bulls. Então o Racing Bulls fica, digamos, implícito. Agora você teria o nome oficialmente sendo Racing Bulls. O que dá para ver claramente que eles não sabem o que fazer com essa equipe. E também tem que ver como fica o patrocínio da Visa Cash App, ou da Visa e da Cash App, no caso, porque elas pagam muita grana para ter o nome exposto dessa forma. Então vamos acompanhar essa novela. É uma tristeza o que fizeram com a minha Toro Rosso. Era só manter Toro Rosso, não tinha por que mudar. Era só manter Toro Rosso o tempo inteiro. Você teria uma equipe carismática, uma equipe que não faz mal para ninguém. E agora fica essa palhaçada de mudança de nome. Mas é aí, fala o que você acha melhor. Racing Bulls, Vicarb, enfim, diz aí. Vamos falar sobre Bortoleto? Pois é, semana de grande prêmio do Brasil e a gente fica na expectativa de algum anúncio, alguma coisa assim. E o grande prêmio, que está acompanhando muito de perto o caso do Bortoleto, afirmou em matéria, você confere na descrição, que o brasileiro está se desvinculando da McLaren. Isso mesmo que você ouviu. Como a McLaren seria um problema, seria um empecilho para o brasileiro conseguir a vaga na Audi, ele estaria se desvinculando da McLaren para poder, então, estar na Audi em 25 ou, no máximo, 26. O grande problema entre McLaren e Audi era o tempo de acordo, já que a Audi queria um tempo maior, pelo menos em uns quatro anos, enquanto a McLaren aceitava liberar por apenas dois. A McLaren tentando se proteger, já que o Bortoleto teria impressionado a equipe nos seus testes e também a performance na Fórmula 2, e aí ele ficaria já ali no radar da McLaren para entrar no lugar de Piastri ou Norris, caso um dos dois seja pescado por outra equipe. Tem muita conversa de que a Red Bull estaria de olho em um dos dois pilotos, qualquer um dos dois no caso. Então, o brasileiro pode estar muito próximo do grid de 2025 ou 26. A gente vai torcer para que ele consiga um bom assento, a gente sempre quer que os brasileiros, não somente os brasileiros, os bons pilotos, estejam nos melhores carros, e com o Bortoleto não é diferente, eu sou contra aquele negócio do brasileiro, tem que entrar a qualquer custo. Não, tem que entrar para ter um bom carro. E hoje em dia, com essa Fórmula 1 que fica um pouquinho mais parelha, a Audi a gente tem que torcer para que no próximo regulamento tenha um bom carro, porque atualmente é o pior carro do grid, está triste de ver a Audi, mas o Bortoleto então estaria de volta à briga por esse assento. Vamos acompanhar toda essa história aí. Agora sim, falando de atualizações, nós temos apenas duas equipes atualizando para o grande prêmio do Brasil. A McLaren chega com uma asa traseira nova e também com uma atualização na asa de feixe, que é aquela asinha que fica abaixo da asa traseira. Então, McLaren com duas atualizações. E a outra equipe é a Stake, justamente a Sauber, que nós estamos falando agora, que tem atualização na suspensão dianteira e na asa de feixe também. Então, apenas as duas equipes atualizando seus carros, não são atualizações grandes, não espere um ganho de performance absurdo, tudo será marginal por agora, mas está aí então você atualizado. Passando para o TL, o único TL, temos Sprint. Lando Norris foi o mais rápido, fez a sua melhor volta bem no finalzinho ali, no apagar das luzes. E foi uma sessão bem normal, nós não tivemos acidentes. Teve aquele tráfego normal, a pista é pequena, também dependendo da parte ali, é estreita. Os pilotos atrapalhavam uns aos outros, mas isso é o normal de Interlagos, nada muito absurdo. Algumas escapadas de pista também nada absurdo e tivemos o Ollie Berman substituindo o Magnussen. O Magnussen se sentiu mal, está passando um problema estomacal. O Alonso está correndo, que também estava com problema estomacal, está normalmente aí na pista. E o Magnussen então não deve correr amanhã. Isso porque como o Berman entra no lugar do Magnussen para o qualifying hoje, sexta-feira, o Berman faz a Sprint e aí se o Magnussen for correr ele tem que fazer o quali amanhã. Mas a Sprint ele não pode fazer, ok? Pelo menos é o que eu entendi da regra. E aí nessa brincadeira o Berman ganha mais uma oportunidade para poder pegar a manha do carro, para poder ir se acostumando cada vez mais com a Fórmula 1, ele que vai estar nesse carro para o ano que vem. Inclusive, devo dizer que o Berman foi a grande surpresa do treino livre. Fez o terceiro melhor tempo de pneus macios, ficando a quase dois décimos do Norris, que também fez de macios. Ou seja, a Haas pelo menos deu uma ludibriada no pessoal, mostrando que tem um ritmo legal. Lembra em 2022 que o Magnussen fez a pole position? Pois é, pode ser que se repita, mas a chance é muito pequena. Só estou falando que dentre as equipes de meio de pelotão, a Haas surpreendeu. O Albon também aparecendo ali na quinta posição, acaba sendo uma surpresa. Andou bem, conseguiu extrair bem dessa Williams, ficou a cerca de três décimos e meio do Lando Norris, também de pneus macios, o que é um ótimo resultado para a Williams no comparativo direto com a McLaren. Vai ser essa diferença de Berman e Albon para o Norris no qualifying? Dificilmente. No treino livre as equipes maiores tendem a esconder um pouco o jogo, e falando por esconder o jogo, Max Verstappen escondeu bem. Se você olha a tabela, ele está em décimo quinto, só que o Verstappen tirou o pé no que seria a melhor volta dele. Ele faz um bom primeiro setor, o segundo setor é bom também, não é sensacional, e aí tira o pé no terceiro setor, não conclui a volta, o que dá aquela pulguinha atrás da orelha. A Red Bull tem ritmo mais para extrair, por que ele tirou o pé? Está só escondendo o jogo? Teve algum problema? Sentiu alguma coisa no carro? Não sabemos. Então o melhor tempo do Verstappen é de médios, conforme você confere na tabela, décima quinta posição. O Russell andou muito bem, ficou lá em segundo, o Hamilton já está bem mais para trás em décimo sexto, o Hamilton pegou muito trânsito nesse treino livre, reclamou que o carro estava batendo demais, inclusive reclamou de dores, então a Mercedes deve alterar essa configuração para sprint. E de resto nós não temos muito o que ficar observando, a Ferrari não imprimiu necessariamente um ritmo que se espera da equipe que chega como favorita, a McLaren está bem ali, o piastre três décimos atrás do Norris, então fica aquela incógnita, o que vai acontecer para o qualifying da sprint que teremos logo mais? Um qualifying mais enxuto, são quarenta e poucos minutos, a pista está recapeada, o que é um ponto importante a ser dito, algumas partes recapeadas, então ela está bem mais rápida, inclusive a volta mais rápida desse ano foi aí um segundo mais rápido que a do ano passado, do treino livre, então a pista está muito mais rápida, algo parecido com o que vimos no México. Esses detalhes dão uma apimentada, o pneu também é uma gama mais macia que a Pirelli está colocando, uma gama mais agressiva, são temperos que nós temos para a próxima sessão de logo mais, que nós vamos trazer vídeo, obviamente, sobre o qualifying, mas eu quero saber a sua opinião, se você viu alguma coisa muito diferente nesse treino livre, se alguma coisa te chamou a atenção além ali, por exemplo, do Berman em terceiro. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e claro, entrar no nosso canal de cortes que tem muita coisa legal lá também. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!